O que você tá fazendo aqui? Se eu fosse você, eu me convidava pra entrar. O que é? Você ficou louco? Ficou maluco? Você não entra nem na cozinha da minha casa, meu amor. Dá o fora, vai. Dá o fora antes que eu ligue pro doutor Afonso e diga que você tentou invadir a minha casa. Eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Ah, não vou? Então espera pra eu ver. Ah, não faz isso não, meu amor. Faz isso não. Você vai se arrepender tanto quando eu descobrir o que é que eu vim aqui falar com você. Eu não tenho nada pra falar com você? O seu namorado, o marido, não sei, o Kaique. Por acaso ele está em casa? O que você está dizendo? Gostei dele, sabia? É, grande sujeito, Kaique. Você escolheu muito bem o pai do seu filho. Olha que eu não sei do que você está falando. Bebeu? Não, você está bêbado, não está? Bebeu? Loucura é sua falta de ambição. Nosso filho vai arredar tudo do Afonso, toda essa fortuna, você está me ouvindo? Ele vai garantir nosso futuro, você vai ver. Você acha que eu não fiz uma cópia disso? Fala logo. Fala logo. O que é que você quer? Eu quero que nós dois sejamos sócios. Pode entrar, meu amor. Fica à vontade. A casa é sua, viu? Por que você fez isso, hein? Por que você enfiou o Kaique nessa história? Fala pra mim, você é louco. Você quer acabar comigo, com a minha vida? Não, peraí. O que você ganha com isso? Porque até então eu achei que você era um homem de negócios. Ah, nós já estamos falando de negócios. Evoluímos muito desde a nossa última conversa, hein? Pelo jeito você achou o bilhetinho que eu deixei pra você e... Garanto que o Kaique não gostou nem um pouco, né? Vocês brigaram, não foi? Puxa vida. Que sujeito insensível esse Kaique, não é? Uma hora difícil como essa, que era pra ele estar do teu lado, Bárbara, aí ele vem dar uma de temperamental? Esse cara não te merece, não é? Olha que me deixa em paz, tá bom? Me deixa em paz, senão eu mato você. Cadê a pulseira que eu te dei? Era pra você estar usando ela hoje, hein? Para com essa palhaçada. Palhaçada? Você chama um gesto de amor, de carinho, como esse, de palhaçada? Assim eu vou ficar zangado, hein, Bárbara? Eu vou ficar muito zangado. Não custa nada eu pegar aquele telefone e fazer uma ligação agora. Ah, que bonitinha. Como você é precavida, ela trouxe a pulseirinha na bolsa. Aposto que o Kaique tentou jogar ela pela janela e você não deixou, né? Fala logo, fala logo. O que você quer comigo? Fala, o que você quer de mim? Fala, fala. Fala, Bárbara, relaxa. Relaxa, você tá muito agitado. O que eu quero de você agora é que você tire esse meu sapato. Tá muito apertado, sabia? Você tá brincando comigo, não é, seu animal. Alô, Estela. Tudo bom? O doutor Afonso tá por aí? Tô esperando. Tô esperando. Quem visse essa cena, diríamos que nós somos marido e mulher, né? Cafajeste. Cafajeste. Para com a história, por que você me trouxe esse lugar horroroso, que nojo, maluco? Esse lugar aqui é um lixo. Me solta, pelo amor de Deus. É o teu lugar, viu, coração? Ficou doente. Pra você aprender, vai nunca mais te meter comigo, viu? Me solta. Pra você aprender, meu amor, que com louco não se brinca não, viu? Eu tenho você. Vem cá, vem. Vem, vem. Vem cá, vem cá, vem cá. O sujeito comigo é embaral. Tony! Tony! Tony, não me deixa aqui sozinha, não! Tony! 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 Tony, vai do mal! Tony, vai do mal! Tony, vai do mal! Tony, vai do mal! Não, 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 não. Don, não, não! reunidos para celebrar a união dessas duas almas que se encontraram e se completaram no milagre divino do amor. O homem não nasceu para viver sozinho, todos sabemos, nenhum homem é inteiro sozinho e atravessamos a vida em busca da nossa outra metade, que nos dá o afeto, que nos dá a segurança, a compreensão, a compaixão de que tanto precisamos, porque somente o amor é capaz de torná-los melhores, somente o amor redimido, somente o amor dispersa dentro de nós o nosso lado mais grandioso, mais generoso, mais bondoso. E quando encontramos a pessoa com a qual iremos compartilhar a vida, nós encontramos também com isso a redenção. Tony e Bárbara, vocês ao se unirem em matrimônio estão sendo salvos em nome do amor. Eu, Tony, te aceito Bárbara como minha esposa e prometo-te ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, amando-te e respeitando-te até que a morte nos separe. Eu, Bárbara, te aceito Tony, como meu esposo e juro ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noite, velho. Sejam felizes e que Deus os acompanhe. Enfim, casados. Odeio você. Ai, pobre, o que ele tá aqui? De volta ao mundo real. Deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele gritar que daqui a pouco ele cansa. Vamos aproveitar esse momento, Bárbara. Vamos nos dar esse momento de presente. Vamos aproveitar esse momento só nosso que a gente lutou tanto pra conquistar. E agora deita na cama, deita aqui, deita que eu quero fazer uma coisa que eu sempre sonhei em fazer desde a primeira vez que eu te vi. Eu consegui, Cone. Eu consegui, Deus não foi tão injusto comigo assim. Eu me conheci, meu valor, me conheci, meus pedaços aí. Eu me conheci, meus documentos. Mano, eu mereço. Merece. Merece, você merece isso. Você merece muito mais, coração. Você merece tudo. Merece, eu me conheci, meu amor, me conheci, meu amor. Maria, procura aquele tempero de carne encortada que eu trouxe da viagem, por favor, traz aqui. Sim, senhora. Obrigada. É isso aí, Silva. Pode fazer o serviço no Jamil. Aham. Ai, Tony. Que desagradável essa conversa, mesa. Desculpa. Tá, Silva, faz como combinado então, mas hoje mesmo. Tá. Desculpa, coração. Hum. Almoço hoje eu supervisionei, hein? Não tem nada muito sofisticado não. Até porque, pra confessar, eu já tô farta de tanta sofisticação. Tem uma saladinha cinza, um bacalhau e sobremesa sorvete de natas. Gostou? Coração, você acerta até na simplicidade, sabia? É, até porque simplicidade é a melhor opção, coração. Hoje eu me dou conta disso. O que tá acontecendo com você, hein? Um milagre? Que parece que você tá até gostando de viver do meu lado. Olha, gostando não vou dizer que tô gostando não, porque ia ser muita hipocrisia. Mas eu tô tentando me conformar, né? Fazer o quê? Não tem jeito, a gente tá preso um ao outro mesmo pro resto da vida. Vou tentar fazer desse caminho o mais suave possível. E depois você é a única pessoa com quem eu posso contar. Eu não sei o que você tá pretendendo não, mas se você continuar assim, você vai conseguir, sabia? Porque até foi bom a gente ter voltado pro Brasil. Você abandonou as suas ilusões românticas, tá mais calma. Nada como tempo pra fazer a gente se conformar com o que a vida nos dá e com o que a vida nos tira. Não é verdade? Sabe o que eu tô pensando em comprar? Tô pensando em comprar um iate. O que você acha? Porque sempre foi meu sonho de consumo, agora eu posso comprar. Tô pensando. Você acha legal? Claro, claro, eu acho ótimo. Um iate, claro. Tá bom demais pra ser verdade, né? Você botou alguma coisa na minha bebida, não foi? Você colocou na minha bebida. Veneno. Não, veneno não foi porque eu sei que você não ia querer ser acusada de assassinato nessa altura do campeonato. Você botou um tranquilizante, né, Bárbara? Ah, você não gosta de uma vida assim arriscada, maluca? Então, você vai se divertir muito comigo, coração. O que você quer que eu pague, hein? O que você tá pretendendo fazer comigo, Bárbara? Calma, 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 calma. Ai, calma, vem cá. Senta. Senta aqui. Não sei se eu fumo, se eu não 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 fumo. Até porque eu acho tão inteligente. Esse negócio de virando pegar um jogo pro mocinho antes de apagar ele. Porque depois o mocinho se salva e diz mais caro, Vilão. Não. Ai, que delícia você assim. Olha, olha bem pra essa casa. Olha bem pra tudo isso aqui do seu redor. Fixa na sua usuária. Quando se acordar, ela vai pra uma cela. E um mundo onde você vai ficar muito, 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 muito. Ah, coração. Olha só. Ih, uma fita de vídeo. Sabe que fita é essa? Tem um filminho tão interessante aqui. Não, um filminho não. Na verdade, é um documentário, né? Já que tem cenas reais. Sabe o que é isso? A morte do Dr. Afonso Maldirinho. Quem é de outro Dr. Afonso Maldirinho? Eu destruí essa fita. Você destruiu a outra fita, seu idiota. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar pra todo mundo essa fita. Eu vou acabar com você. Ah, e você vai acabar comigo? Vai acabar comigo daqui a uns 150 anos, né? Quando você sair da cadeia, a gente marca uma reunião pra conversar sobre quem vai acabar com quem. Tá bom? Vem. Tá? Até mais, hein, coração. Vai, coração. Acaba logo com isso que a polícia pode chegar. Vai! Eu vou acabar com isso. O que você fez, coração? O que eu já devia ter feito há muito tempo. Você não queria que eu me tornasse uma assassina? Então, eu me tornei uma assassina. A polícia deve estar chegando a qualquer momento. Eles devem ter rastreado o helicóptero pelo radar. Ótimo. Ótimo. Agora eu já posso voltar pra jaula. Você precisa de tratamento, Bárbara. Quem sabe você vai poder viver uma vida melhor no futuro. Perto do seu filho. Futuro? No futuro. O Otávio te ama. Por que você nunca me amou, hein, Paco? Eu tentei. Mas não deu. Não é? Eu entendo você. Você tá certo. Porque ninguém pode ser obrigado a amar ninguém. Foge. Leva esse dinheiro com você. Não vou precisar de dinheiro, não. Por quê? Você quer se entregar? É isso? Não quero dinheiro. Na verdade, eu nunca quis dinheiro. Só usei o dinheiro pra te punir. Só porque você não me amava. O que você vai fazer, Bárbara? Você continua tão lindo. O homem mais bonito que eu já vi na minha vida. Mais sensível. Mais carinhoso. Você é o homem mais raro que eu encontrei na vida. Você salvou minha vida? Que grande ironia do destino. Eu destruí sua vida, não foi, Paco. Eu sinto muito por isso. Mas agora acabou. Agora você vai ficar livre de mim pra sempre. Acabou, Paco. Agora você vai ficar livre de mim. Eu vou dar um jeito de te ajudar, Bárbara. Eu vou contratar um bom psiquiatra pra você. O que você vai fazer, Bárbara? Peça notável. Bárbara, não. Bárbara, não. Bárbara, não. Bárbara, não.